Muito bem, dando sequência aqui no programa especial pela Record News para todo o estado de Santa Catarina no programa Cidade Show. Claro que a gente está apresentando para vocês as praias de Santa Catarina. E aqui em Bombinhas, gente, nós encontramos um lugar maravilhoso, praia realmente única e uma pousada na frente do mar. E eu estou aqui com a Thaís e o seu João, que são proprietários. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, é isso mesmo. Aqui a gente tem uma praia super limpa, muito segura, cheia de guarda-vidas. Então é um lugar ótimo pra vir com a família, descansar. É bem tranquilo, é bem gostoso aqui. Legal. O seu João, tem um diferencial aqui que realmente essa praia é maravilhosa. É uma praia que o turista vem, o turista aprova. A Praia Dom Mariscal, ela é uma praia praticamente 100% correta. É a única praia de Santa Catarina que não recebe água doce. 100% pura, água e areia. Nossa, gente, então tá aí, ó. Bom, é que Bombinhas encanta, né? O turista encanta todos, né? Sim, a praia de Bombinhas, todas são lindas, muito próprias para banho, né? Todas. E a Praia do Mariscal é uma praia com fluxo reverso. Então isso significa que as impurezas, elas são removidas da praia pela própria corrente das águas. Olha só, hein, tá aí, ó. A aula de geografia e tudo mais, né? Mas é o seguinte, pra você que está em casa, pra você que está ligado, também nós vamos dar a dica de uma hospedagem, que é a hospedagem... Pousada Águas do Mariscal. Fala pra nós aí, Thais, convida o pessoal. Então, a nossa pousada, né, ela tem suítes com hidromassagem, daí tem todas elas, tem barcozinho americano, com duas bocas de gás, frigobar, micro-ondas. Ela é uma suíte bem completa, assim, pra quem quer vir descansar mesmo, é ótimo. Infraestrutura, além de estar a um passo do mar, também tem piscina, é isso? Claro, a gente tem piscina com cascata ainda, pra ser mais relaxante ainda. Área de lazer. Sim, a gente tem uma sala de estar com sinucas, né? Bem legal. Bom, tudo isso você vai encontrar aonde? Na pousada Águas do Mariscal. Mas a Praia do Mariscal você tem uma opção de hospedagem. Sim, a pousada Águas do Mariscal oferece suítes com hidromassagem, café da manhã, estacionamento, wi-fi, já incluso na diária. Tá aí, melhor, você pode até pagar em até... Doze vezes sem juros. Tudo isso... Na pousada Águas do Mariscal. Aproveite, vem pra cá.